Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Maurício Santos e hoje vou te contar exatamente por que não se resolve o problema do Afeganistão com uma simples intervenção de outro país. É um prazer te receber por aqui. E agora eu vou ter que abordar sobre tristes acontecimentos de guerras que estão ocorrendo nesse exato momento. O Afeganistão é um país sem saída para o mar, localizado no centro da Ásia, exatamente na encruzilhada entre a Ásia Central, a Ocidental e o Sul desse continente. Nas suas fronteiras estão o Paquistão ao sul e ao leste Irã, ao oeste o Turcomenistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão ao norte e a China no nordeste. Com cerca de 32 milhões de habitantes, o terreno do país é uma das causas pelas quais não é possível simplesmente invadir o Afeganistão. Ao contrário do que muitos militares dos Estados Unidos gostam aí de dizer. Os americanos estão travando uma guerra na região já faz algum tempo, mas com certeza não é a primeira nação a caçar briga por lá. Em uma certa vez, a União Soviética e o Império Britânico eram as maiores forças mundiais e mesmo assim não conseguiram tomar o Afeganistão. O que essa pequena nação de pouco mais de meio milhão de quilômetros quadrados tem de especial para resistir a essas tentativas de invasão? Talvez seja bom perguntar o motivo das invasões também, já que o Talibã nem sempre esteve no poder. O Afeganistão esteve no centro de tensões políticas há muito tempo. Para você ter ideia, o Império Britânico travou guerra por lá três vezes. Os conflitos aconteceram entre 1839 e 1919 e não duraram mais que alguns meses. Na verdade, o último confronto não foi bem uma guerra, e sim uma briga. As duas primeiras batalhas ocorreram com o objetivo de assegurar que a influência da Rússia não se fixasse na região. Já a terceira foi para impedir o domínio do Império Otomano. A ocupação da União Soviética no Afeganistão também era com o objetivo de ganhar mais poder contra os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Entre 1979 e 1988, você deve estar se perguntando, qual é a importância desse país para que tantos outros queiram comandá-lo? É porque ele fica numa posição estratégica, ligando a Ásia Central ao Oriente Médio e o Sul e Leste Asiático. Então, muitos povos já tentaram invadir, mas eles sempre tiveram que enfrentar aí uns aos outros. Isso com certeza é um problema, mas não é a única coisa que torna um lugar tão impossível de conquistar. Outro fator aqui é o terreno. E não é só porque as montanhas e planícies são difíceis de memorizar, e sim por causa da diversidade cultural em questão. Diversos grupos culturais já habitaram essa localidade, formando aí espécies de tribos. Atualmente, são reconhecidos 14 grupos étnicos diferentes e várias tribos menores. Já imaginou tentar invadir um lugar em que não se conhece a geografia e nem o povo? Já dizia Sun Tzu na arte da guerra, conheça o seu inimigo como a si mesmo. Nesse caso, ninguém conhece o Afeganistão. Para piorar ainda mais, o histórico violento do país levou a população a se preparar, mesmo que minimamente. Muitos povoados parecem até base militar, esperando uma nova guerra, sem contar que as leis funcionam de formas muito diferentes, permitindo barbaridades além do que estamos acostumados por aqui. Mesmo assim, os Estados Unidos insistem em travar guerra com os afegãos. Em 2017, o ex-presidente Donald Trump até anunciou que não iria desistir do embate até ganhá-lo. Mas a história da maior potência mundial da atualidade com o Afeganistão é muito mais antiga do que se pensa. A verdade é que os americanos tiveram um dedo ou um braço inteiro no fortalecimento militar da região. Na década de 1950, o Afeganistão estava passando por uma série de projetos para se modernizar e tentou se tornar uma nação forte, com dois líderes consecutivos, o rei Maomé Zahir Shah e depois o seu primeiro presidente, que deu um golpe, Mohamed Daoud Khan. E isso aconteceu durante a Guerra Fria. Para garantir sua posição nesse país, tão bem posicionado, os Estados Unidos e a União Soviética decidiram investir na infraestrutura do local. Os soviéticos construíram o túnel Saleng, que conectava o norte do Afeganistão a Cabu, a capital do país. Já os americanos estavam envolvidos no projeto Hellmande, que tratava da irrigação e agricultura no sul-afegão, entre outros planos dos americanos. Tinha muito dinheiro fluindo pelo país vindo das maiores potências do planeta da época. E, quando as coisas começaram a se complicar, entraram investindo no relacionamento militar. Na década de 70, os Estados Unidos tinham um pé atrás na hora de começar as relações militares. Mas as tensões eram grandes, principalmente porque os líderes do Afeganistão estavam bem próximos da União Soviética. No entanto, recebendo ajuda norte-americana, eles não queriam virar as costas e ganhar um inimigo. O Daoud Khan, ex-presidente, até disse a famosa frase Sinto a maior alegria quando estou acendendo o meu cigarro americano com fósforos soviéticos. Isso mostra o quão ele estava tentando se manter em cima do muro, quanto a esse triângulo estranho que lhe se meteu. Mas a proximidade dele com a União Soviética deixou os Estados Unidos muito desconfortáveis. Tudo piora quando Daoud Khan é destituído durante a Revolução de Saúr, estabelecendo um governo comunista. Foi nesse momento, no final da década de 70, que os Estados Unidos começaram a repassar dinheiro lentamente para os grupos de resistência. Obviamente, queriam um golpe, mas não estavam dispostos a irem lá pessoalmente fazer acontecer. Porém, tinha alguns oficiais que queriam essa tática. O conselheiro de segurança nacional do país, por exemplo, estava muito interessado em invadir. Já outros acharam que, caso invadissem, a União Soviética iria retribuir. E isso poderia fazer a Guerra Fria ser uma verdadeira guerra. Então, a estratégia ficou assim. Eles mandaram dinheiro para a inteligência do Paquistão, que financiou os grupos de resistência. Não é como se fosse possível ver moradores locais aparecendo com granadas, roupas militares e metralhadoras do nada. E não saber exatamente o que estava acontecendo. Logicamente, a União Soviética soube que estavam financiando um golpe e lutou contra. Eles invadiram, mas os Estados Unidos já tinham mandado algumas tropas. Quando os soviéticos entraram, aí os americanos foram com tudo também. Então, vamos recapitular. Os Estados Unidos estavam mimando com investimentos, depois investiram nos grupos, agitaram a população e, na sequência, apoiaram totalmente os Mujahidin, que é o grupo de resistência. Eles emergiram contra o governo comunista, que praticava muita repressão. Mas vale notar que esse governo não é aquele que imaginamos quando pensamos em repressão no Afeganistão. A República Democrática do Afeganistão aumentou os direitos femininos, ampliou a educação básica e promoveu uma reforma agrária. Basicamente, você teria acesso à saúde e à educação, mas não poderia criticar o governo. Qualquer protesto seria duramente reprimido e muitas pessoas acabariam desaparecendo. Por conta dessa falta de liberdade de expressão, houve muita resistência. Os Mujahidin não eram só um grupo. Na verdade, eram quatro que tinham em comum a resistência. O primeiro era o mais organizado e que queria ver um governo islâmico retrógrado. E mesmo antes da invasão soviética, já havia cometido crimes horríveis contra mulheres. Também havia o grupo liderado por pessoas como Ahima Tchah Massoud, que acreditava em uma sociedade islâmica mais igualitária, mais representativa e menos autoritária. O terceiro colegiado é de pessoas de esquerda, como militares que abandonaram seus postos, que não concordavam com a repressão do governo. Por fim, o quarto grupo foi composto por gente comum, que simplesmente sacou as armas e foi à luta. Eles não tinham plano ou ideologia. Não sabiam o que queriam exatamente. Mas entendiam que não dava para viver com um governo autoritário. Esses grupos cresceram muito com o treinamento e até a importação de pessoas perigosas. Então, é impossível achar que tudo ficaria bem. A consequência disso, a gente vê hoje. Assim que os Estados Unidos e a União Soviética se retiraram, o Afeganistão começou uma guerra civil, de onde nasceu facções terroristas como o Al-Qaeda e o Talibã. Depois do ataque ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que completou agora 20 anos, o governo norte-americano voltou ao Afeganistão e declarou guerra ao terrorismo. Sem um objetivo específico, a maior potência mundial gastou bilhões de dólares e acumulou milhares de vítimas, enquanto o Talibã aguardava o momento certo. O que aconteceu é que, mais essa invasão trouxe novos investimentos que caíram nas mãos de grupos organizados mais uma vez. E o Talibã se reergueu. Com treinamento, dinheiro, histórico de resistência, violência extrema e geografia ao lado deles, atualmente é praticamente impossível invadir o Afeganistão sem causar uma guerra mais trágica do que já ocorreu e acontece ainda. Por hoje, eu fico por aqui. Então até o próximo vídeo da Fatos Desconhecidos, fiquem com Deus e tchau!